Com uma enorme alegria e vontade de estar cá, de contribuir para o sucesso deste grande clube e levar ainda mais o seu nome para mais conquistas e dar o meu contributo também, ficar na história do Monaco. Os meus objetivos pessoais é, primeiro, ajudar a equipa no que puder e, em termos de grupo, é conquistar todas as competições em que estivemos integrados. Claro, todos nós temos objetivos, que é poder jogar cada vez melhor e levar o nosso jogo de uma época para a outra. Acho que tinha conseguido uma boa campanha no Futebol Clube Porto na época passada, mas espero aqui no Monaco poder jogar melhor e ajudar ainda mais a equipa a atingir os seus objetivos. A ideia é boa, o que transmite, acho que transmite confiança para aquilo que vai ser a época desportiva. Sabendo que só bons jogadores não fazem uma equipa, temos que ser uma equipa unida, coesa, forte, dentro e fora de campo para superarmos as dificuldades e é a partir de amanhã que vamos tentar fazer isso, construir um grupo extremamente forte para estarmos entre todas as competições o mais fortes possíveis para as ganhar. Obrigado.